Políticos que têm suas diferenças locais, mas que se unem quando se trata dos interesses da cidade. E nós temos visto isso com os três deputados de Caxias lá na Assembleia, numa convivência saudável, harmônica e respeitosa. Cada um com suas particularidades, mas todos tendo sempre uma capacidade de dialogar uns com os outros. E quem ganha com isso é o Maranhão e, em especial, a cidade de Caxias, que merece toda essa atenção, não só dos três deputados da cidade, mas de todos nós que temos a satisfação de ser representantes do povo do Maranhão. Muito bom ver essa mesa, muito representativa, e todos vocês aqui. Prefeito Fábio, você está de parabéns pela forma como vem conduzindo a cidade. Eu sei que essa é a primeira de muitas inaugurações e vistorias que vão ser feitas no dia de hoje. E é muito bom ver uma cidade como Caxias, que enfrenta, como o Maranhão enfrenta, como o Brasil também. Muita dificuldade financeira conseguindo fazer a sua parte com esforço, com dedicação e, certamente, com uma definição de prioridades que está sendo feita pelo prefeito Fábio Gentil. É bom ver, porque em tempo de bonança de fatores e recursos é fácil trabalhar, mas quando falta o recurso é que o gestor mostra a sua competência, a sua eficiência e a sua capacidade de trabalho. Caxias é um bom exemplo. Aqui a Prefeitura tem diversas obras em execução, obras sendo entregues, obras já entregues. O governo do Estado também tem sua parcela de contribuição na cidade. Enfim, são os poderes públicos unidos em favor do objetivo em comum, que é fazer com que as pessoas vivam melhor. Então, Fábio, trago este abraço e quero enfatizar e finalizar essas palavras dizendo que fico muito feliz em estar em Caxias hoje, principalmente, porque a comemoração da cidade não é simplesmente uma festa corriqueira. É um momento de entrega de obras e serviços para o povo de Caxias, para melhorar a vida dessa população. Por isso, nós todos, visitantes que viemos de outras cidades, aqui está também o nosso presidente da família, o prefeito Erlândia, que vem sertão do Rio. E nós todos viemos aqui testemunhar esse momento de entrega de serviço, que é, sem dúvida, a melhor forma de comemorar o aniversário da cidade. O deputado é esta, entregando serviços, entregando obras e mostrando que a prefeitura, o prefeito Fábio Gentil, está na direção certa, dedicado a trabalhar. Olha que o deputado José Gentil, tem tanto prestígio na Assembleia, que ele nos intimou para vir, eu fiz questão de vir. O deputado Adelma não conta, porque já é da casa, o deputado Ricardo Rios fez questão de vir também, o deputado Zito, não vi todos os prefeitos da questão, vi o prefeito Francisco Nadir ali. Mais tarde estão chegando outros deputados, todos, para prestigiar a querida cidade de Caxias e para conhecer esse serviço de obras importantes que serão entregues hoje para a cidade. Parabéns, parabéns, parabéns a todos os prefeitos, viva Caxias e parabéns a todos os prefeitos.